Música Capoeira Gerais Esse é o nome do projeto social que é desenvolvido há cerca de 10 anos na sede e zona rural de Santa Inês. São crianças, adolescentes e adultos que integram a equipe, que tem treinos toda semana. O idealizador é o professor Josimar Santos. Esse projeto surgiu assim que terminou Mais Educação, que eu dava aula pela Mais Educação e aí terminou o projeto do Governo Federal. E aí os meninos ficaram sem ter aula, ficaram me procurando, aí eu resolvi montar o projeto social. E hoje o projeto já se encontra há mais de 10 anos já, no município aqui de Santa Inês, fora da zona rural, que a gente dá suporte no final de semana. O professor destaca ainda que além da prática da capoeira, ele trabalha as questões sociais com todos os integrantes. A importância da capoeira na adolescência, na criança, porque ela vai tirar ele do mundo da marginalidade, né? Dos locais mais vulneráveis, a droga, a perdição. E a capoeira, ela trabalha isso, porque quando ele começa a praticar a capoeira, ele vai se interessar pelo instrumento, em treinar um salto, melhorar um golpe de capoeira que ele está querendo aperfeiçoar. Então isso já é um ponto positivo de tirar ele de alguns outros que fazer, que poderia estar ocupando outro lugar no lugar da capoeira. E no caso, tem vagas para ainda quem está interessado em participar? Como é que funciona? Isso é importante, porque os pais poderiam estar procurando o nosso grupo, Capoeira Gerais, e estar fazendo a inscrição do seu filho, que é um trabalho social, né? É praticamente de graça, de graça mesmo, só para a gente estar podendo ajudando a criança e a população, a comunidade. E as matrículas estão abertas na rua da capoeira, lá no boteco da Ayayá, toda segunda, a partir das sete da noite. E temos aqui na Estrela do Vale também, aqui no bairro do Angelim, que funciona toda terça e quinta-feira. O João Vitor, de 12 anos, é um dos integrantes do projeto. Em poucas palavras, ele fala o que tem aprendido com a capoeira. É muito bom, é uma arte, uma luta, e é bom. Eu gosto muito. Você diz para quem ainda não conhece a capoeira, ainda não para ti. É que é bom e é muito bom, é disciplina, as pessoas, e é isso. Você aprende bastante, né? É. O professor Josimar Santos conta com apoio para manter o projeto social, que tem beneficiado muitas pessoas. Como é que as pessoas podem estar ajudando também o projeto? Olha, pode seguir a gente no Instagram, né? Capoeira Gerais, Maranhão. E também tem o canal no YouTube, que futuramente a gente quer conseguir como uma fonte de renda. Já a Boutique, Capoeira Gerais. Pode ir lá, se inscrever, dar o like, deixar seu comentário. E falar como a gente pode melhorar também o projeto, porque, como é social, a gente precisa de ajuda, de apoio para poder realizar. Agora mesmo a gente está programando um campeonato, que a gente vai fazer agora em dezembro, com criança e adolescente, e a gente vai precisar de recursos para estar realizando esse campeonato.